Antigamente Você chegou, eu mudei completamente Sou igual a tanta gente, hoje sou feliz também Por quê? Você é o meu pedaço de mau carinho A medida certa para o meu carinho A coisa mais linda que eu conheci Você é o meu sonho bom que virou verdade Que me trouxe paz, me deu felicidade É a emoção mais pura que eu senti Você pra mim já é fato consumado Meu presente e meu passado O futuro que sonhei Você pra mim representa a própria vida Minha musa preferida A canção que cantarei Por quê? Você é o meu pedaço de mau carinho A medida certa para o meu carinho A coisa mais linda que eu conheci Você é o meu sonho bom que virou verdade Que me trouxe paz, me deu felicidade É a emoção mais pura que eu senti Você é o meu sonho bom que virou verdade Que me trouxe paz, me deu felicidade